Entrevista com o meu campista Vitor Bolt, que está à disposição do treinador Claudinei Oliveira para o duelo contra o CRB na próxima sexta-feira. Bolt, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, do Grupo Tati, Rádio 79. Bolt, como está o emocional dos jogadores neste momento? Essa pressão vai fazer esse elenco dar uma resposta positiva já no jogo contra o CRB? O emocional, infelizmente, está abalado, mas a gente vai buscar motivação para a gente conquistar logo a vitória contra o CRB, para o emocional crescer de novo e a gente ganhar confiança para conquistar os nossos objetivos. Agora a pergunta é do Vinícius Rocha, do SBT Sports. Em dez jogos o time venceu apenas duas partidas e amarga agora a 16ª colocação no campeonato. Ao que se deve isso, falta empenho da equipe ou o técnico não está sabendo montar o time? A torcida não merece mais respeito? Não, a torcida merece muito respeito e a gente respeita a torcida a cada dia. Tanto é que a gente vem correndo, dando o máximo dentro dos jogos. Infelizmente o resultado não está acontecendo, mas a gente está buscando, a gente está correndo, está se dedicando. Tanto nos jogos quanto nos treinos, tenho certeza que essa má fase vai passar logo, logo e a gente vai voltar a sorrir. Agora a pergunta é do Marcos Andres, Rede Fé, K8, Rádio TV. A situação do Botafogo na classificação começa a ficar complicada. Times que estão atrás têm jogos a mais para pontuar. De novo o Botafogo começa a torcer pelos insucessos de outros para não entrar na zona de abaixamento. Como você analisa a situação pontual do Botafogo no campeonato? A situação está um pouquinho complicada, como foi falado antes, 10 jogos e só vencemos 2. A gente tem buscado os resultados, está tentando, está buscando. Infelizmente o detalhe, está faltando detalhezinho pequenininho que a gente, no jogo contra o CRB, se Deus quiser a gente vai acertar. Mas eu tenho certeza que o campeonato é longo e a gente vai se reerguer, assim como a gente se reergueu no Paulista. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. O Botafogo tem tentado evitar chutões e saiu jogando, tocando a bola desde o goleiro. Um erro nessa estratégia custou a derrota para o Brasil. Você vê o time preparado e em condições para continuar com essa proposta? Eu não achei, primeiramente eu não achei um erro, né? Achei falta no lance do Eli Carlos ali. O juiz deixou correr, como está deixando correr em alguns outros jogos. Mas a gente tenta jogar, né? A gente sabe que dando chutão complica um pouquinho mais para os nossos atacantes. Então a gente procura sair tocando para que as bolas cheguem no Matheus Anjos, para que as bolas cheguem no Tanque, no Ronald, no Rafinha, no pé. Com condições deles criarem jogada e finalizar. Outra pergunta. Os jogadores têm sentido mais o momento adverso e a sequência sem vitória. O risco de entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada pode atrapalhar ainda mais o psicológico da equipe? Não, tenho certeza que não vai atrapalhar. O campeonato é longo. Ainda faltam 28 rodadas. Então a gente está vivendo esse momento ruim. Esse momento que a bola, infelizmente, não quer entrar. A gente teve dois lances no primeiro tempo, que se a bola entra o jogo ia ser totalmente diferente. Mas eu tenho certeza que está todo mundo motivado para a gente conquistar os nossos objetivos e vamos conquistar.